Amém, Shavua Tov, diga para o seu irmão Shavua Tov, Shavua Tov significa uma boa semana, uma semana de paz, de alegria para todos nós, Davi, o rei Davi, o grande, famoso, conhecido rei Davi, lá no Salmo 27, ele diz assim, uma coisa Senhor eu te peço, uma coisa só eu peço ao Senhor, você sabe o que ele pediu? Que eu possa morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo tempo, Davi, o conhecimento de Davi era profundo e ele queria conhecer mais, e ele pediu ao Senhor que ele pudesse morar em sua casa para conhecer mais, mas para conhecer o que? A grandeza e a formosura de Adonai, nós temos dois modos de observar uma coisa, nós temos dois modos de ver uma coisa, nós podemos ver de um ângulo ou nós podemos ver de outro ângulo, o que importa é o que vem diante daquilo ali a nos mostrar, a nos fazer entender aquilo que eu estou visualizando, e o nosso tema de hoje é um tema muito controvertido, muito debatido nas igrejas, muito ignorado pelos homens, pelas mulheres, pelos homens, mas é um tema profundo, e é um tema que nos faz ver, por um lado, por um foco, o que que Deus tem para nos mostrar através desse tema? É isso que eu queria que vocês entendessem, o que Deus tem a mostrar através desse tema? Nós falamos muito sobre autoridade, falamos muito sobre autoridade, mas será que nós sabemos o que é autoridade? Muitos de nós podemos responder a essa pergunta, sim, eu sei o que é autoridade, autoridade autoridade de um presidente, autoridade de um juiz, autoridade de um militar, tudo isso é autoridade? É autoridade, mas o que Deus quer nos ensinar sobre autoridade, por que que muitos casais se separam hoje em dia? Por que que grande parte dos fins dos casamentos se dão dentro das igrejas? Chegamos ao absurdo, ao número absurdo, de que os maiores divórcios, a maioria dos divórcios ocorrem dentro da igreja cristã? Por que? Qual seria o porquê? Qual seria a resposta disso? A resposta, irmãos, é que falta alguma coisa. Falta entendermos a concepção de muitas coisas, inclusive do casamento. que nós temos uma concepção totalmente errônea do casamento. Totalmente errônea. Nós casamos para ser felizes. Não é verdade? Quem aqui não casou para ser feliz? Todos nós casamos para ser felizes. Esse é o nosso erro. Esse é o nosso erro. Você não casa para ser feliz, você casa para fazer o seu cônjuge feliz. Esse é um princípio bíblico. Mas você casou. E agora? E agora eu vou te mostrar o porquê que dá errado o seu casamento. Ou o seu não. O casamento. Por que que dá errado o casamento? E um dos fatores que nós encontramos hoje é a deturpação de um atributo divino que Deus deu ao homem. Um atributo divino que Deus compartilhou com o ser humano, com o homem. Que é a sua autoridade. Nós temos vários atributos que Deus compartilhou com o homem. E um deles é a autoridade. Mas ele não compartilhou a autoridade em sua totalidade. Porque a autoridade de Adonai é suprema. Deus deu a nós a autoridade parcial. Não a suprema. Porque senão seríamos deuses. Deus nos deu a autoridade parcial. Para poder nos relacionarmos. A autoridade não foi dada a nós para subjugar ninguém. A autoridade nos foi dada para relacionarmos. Para termos relações um com o outro. E eu não estou falando apenas de uma relação inteira do casal. Eu estou falando para uma relação total de comunidade. Vamos ver. Quando Deus ali em Gênesis formou o homem. No capítulo, Gênesis 1, capítulo 1, versículo... Está fazendo bagunça, não é, Francisco? Versículo 26. Vamos ver. Versículo 26. Disse assim. Então, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Conforme a nossa semelhança. Aí agora vem. Agora vem. E faz o quê? Domine. Vamos continuar. E domine sobre... E domine sobre os peixes do mar, as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda... Sobre toda a terra. Domine sobre toda a terra. O que isso quer dizer? Dominar. No dicionário. Significa. Ter autoridade sobre... Então, o que Deus estava falando para o homem? Homem, tenha autoridade sobre toda a terra. Exerça autoridade sobre toda a terra. O homem foi criado com autoridade. O ser humano foi criado para exercer autoridade. E exerce. Da maneira correta, mas exerce. Agora nós temos que entender, nós já entendemos que nós fomos criados, para ter autoridade. Agora nós temos que entender, como eu devo exercer essa autoridade. De que forma nós devemos exercer essa autoridade. E é aí que o mundo... se desvirtua de Adonai. Hoje nós visualizamos o homem deturpando esse princípio bíblico, inicial do ser humano. Hoje nós visualizamos homens querendo subjulgar outro homem. Hoje nós visualizamos homens querendo subjulgar mulheres. Torná-las ínfimas, pequenas. Hoje nós visualizamos homens querendo dominar países e até planetas. A situação é, como eu devo exercer esta autoridade. E é aí que a igreja não sabe explicar. E é aí que o homem não se atém. O homem não se atém para esse pequeno detalhe. O atributo da soberania de Deus, ele é a característica expressa de uma autoridade suprema. Então, se eu expresso, se eu exerço a autoridade, eu estou exprimindo a soberania de Adonai. E eu pergunto para você, homem, eu pergunto para você, você tem exercido, você tem exprimido de expressar, não exprimido de espremer, exprimido de expressar, você tem expressado a soberania de Adonai? Na sua relação, quer seja dentro de casa, quer seja fora de casa, você tem exercido essa autoridade? Pois você foi criado para ter autoridade. O dicionário diz assim, o termo autoridade vem do latim, auctoritas, derivada de auctor, que significa causa, patrocinador, promotor, ou seja, aquele que promove a cooperação do grupo em prol de um objetivo maior. Você já tinha noção dessa concepção de autoridade? Eu não tinha. A autoridade é você promover uma cooperação para um objetivo maior. Então, vamos voltar ao casamento. A autoridade do homem é qual? É fazer com que o casal atinja um objetivo maior. Essa é a autoridade do homem. E ela foi concedida ao homem. É um dever do homem. É um dever do homem. É um dever do homem. Aí, Deus foi e colocou a autoridade em Adão. Mas a autoridade de Adão, ela foi limitada. A nossa autoridade é limitada. Ela não é ilimitada. Ela foi limitada a atos de gerência, de governo. Então, Deus deu autoridade a Adão para gerenciar, para governar. E aí, o que Adão fez? Lá em Gênesis 2,20, diz assim, Assim um homem deu a todos os animais domésticos, as aves do céu e a todos os animais do campo, nome. Ele começou a gerir a criação. A gerenciar a criação. Usando da autoridade que Deus lhe tinha dado. E aí, ele fez o quê? Primeira coisa, botou o nome. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. O domínio, no sentido de prevalecer sobre o outro, o domínio no sentido de se impor sobre o outro, não fez parte da vontade soberana de Elohim. Nunca fez parte da vontade de Adonai. Não. A vontade de Adonai era uma só. E Paulo entendeu isso muito bem. E quando ele escreveu as cartas, presta atenção aqui. Eu sei que os nossos adolescentes estão passando ali, mas presta atenção aqui. Quando Paulo escreveu a carta aos irmãos de Filipos, ele disse assim, Cada um considere o outro superior a si mesmo. Ora, se eu tenho autoridade, como que eu vou me considerar inferior ao Sandro? Inferior a Ruth? Era isso que Paulo estava falando. Se você tem autoridade, considere-se inferior. Considere o outro superior a você. Porque Paulo entendeu o princípio que está por trás da palavra autoridade. E Exua, da mesma forma, ele ensina, lá no sinótico de Mateus, 7, Mateus 23, perdão, ele diz assim, O maior dentre vós será o vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Esse é o princípio da autoridade. A autoridade faz de mim uma pessoa que reconhece o meu irmão, ou a minha irmã, superior a mim. Fora disso, não há autoridade. A autoridade, ela vem envolta, ela vem abraçada, envolvida, por sete atributos divinos. Presta atenção, vou repetir. A autoridade, ela só é autoridade, quando ela vem abraçada, quando ela vem composta, por sete atributos divinos. Vamos lá? Amor, misericórdia, justiça, sabedoria, santidade, liberdade, e verdade. Sem esses atributos, você não exerce autoridade, você exerce autoritarismo. Muito bem, autoritarismo. São palavras parecidas, mas as ações por trás delas, são diferentes. Então, nós temos que saber, que o nosso relacionamento, ele deve estar imbuído, desta autoridade, da autoridade, que tem princípios, de atributos divinos, por trás dela. Amor, misericórdia, justiça, sabedoria, santidade, liberdade, e verdade. Eu vou dizer uma coisa, o dicionário ainda diz assim, eu gosto muito do dicionário, porque o dicionário, ele não é pai de burro, não. É engano. O dicionário, ele está ali, para que você possa saber, o que significa a palavra, mas ninguém procura. Ninguém procura, o que significa dominar, autoridade. Aí, quando você vai no dicionário, o dicionário está assim, governar, coordenar, ser o cabeça, gerir, dirigir, orientar, reger, administrar, influenciar, aconselhar, e sugestionar. Em nenhum momento, o dicionário fala assim, impor, humilhar, depor, desconstituir, em nenhum momento fala isso. No entanto, o ser humano insiste em tirar os atributos de Adonai da palavra autoridade. O ser humano insiste em tirar os atributos de Adonai da palavra autoridade. Então, o dicionário ainda traz outro sentido, dominar possui como sinônimo, sinônimo, entender, compreender, compreender, conter, refrear e ser moderado. E ser moderado. a falta de entendimento por trás do princípio que está por trás da palavra autoridade, leva hoje vários casamentos à destruição. Por quê? Porque o homem não exerce a sua autoridade dentro de casa e quando exerce, não exerce autoridade, exerce autoritarismo. quando o homem quer exercer autoridade dentro de casa, ele não exerce autoridade, ele exerce autoridade sem atributos divinos. Quando o homem quer exercer autoridade, a mulher não deixa. A mulher não reconhece no homem a autoridade. Por quê? Porque não vê nele os atributos divinos. um homem é um insensato. Você quer ver um exemplo disso? Vamos lá. Vamos lá em 1 Samuel, não, 1 Samuel não, vamos lá em 1 Samuel 25. 25, de 1 a 44. Eu não vou ler tudo não. deixa eu ler para o seguinte, 1 Samuel 25. O seu título pode estar escrito assim, A Morte de Samuel, Davi e Nabal. Aqui a história que todos nós conhecemos sobre Nabal. Quem conhece a história de Nabal aí? Nabal, não é animal não, é Nabal. Nabal. Todos nós conhecemos. Aqui nós temos um arquétipo, ou um exemplo, de como não, de como é o homem que não exerce autoridade. Aqui é um exemplo de um homem insensato, que não sabe exercer autoridade. Davi, em certo momento, teve com os homens de Nabal, cuidou dos homens de Nabal. E quando Davi precisou de alimentos para os seus homens e para ele mesmo, Nabal negou. Nabal negou. E, e olha que interessante, como que Davi, como que Davi pediu isso a Nabal. Davi enviou os seus homens, deixa eu ver qual o versículo que está aqui. Davi enviou os seus homens a Nabal. não, e diz assim, não, não é isso, aqui, oito, vamos, vamos ler do, 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 do seis, assim direis aquele próspero, está falando de Nabal, que ele era próspero, rico, né, tinha muitos gados, muitas ovelhas, então, disse Davi assim, aos homens dele, assim direis aquele próspero, versículo seis, paz seja contigo e com a tua casa e com tudo que tens, agora tenho ouvido que tens tosquiadores, quando os teus pastores estiveram conosco, Davi relatando, nenhum agravo lhe fizemos, nem coisa alguma lhes falou, faltou todos os dias que estiveram no Carmelo, aí no versículo oito, pergunta aos teus moços e eles te dirão, portanto, estes moços achem graça aos teus olhos, porque viemos em boa ocasião, olha como é que Davi se reporta a Nabal, dá a teus servos e a Davi teu filho, dá a teus servos e a Davi teu filho, Davi se colocou em que condição aqui? De filho, porque qual o pai que nega alguma coisa ao teu filho? Davi se colocou em uma posição inferior a ele e ele e Davi e Davi mostrou o que era, mostrou o que é ele ali? Autoridade, mas ele se colocou em uma posição inferior lembra? quando Yeshua falou aquele que quiser ser exaltado será humilhado aí Nabal foi e negou quem é Davi? quem é Davi para que eu que eu tire da comida que eu vou dar para os meus servos para dar para ele? forma alguma não vou fazer isso e não fez o que que aconteceu? provocou a ira de Davi e Davi estava prestes a matar todos da casa de Baal todos mulheres crianças todos Davi seus homens iriam matar aí o que que a mulher de Nabal fez? Abigail a tão famosa Abigail foi lá e se antecipou correu na frente foi lá levou tudo para Davi e falou não dê ouvidos a Nabal porque ele ele fala ele justifica o seu nome o nome Nabal quer dizer insensato ele justifica o seu nome Davi não matou ninguém Davi ouviu o que a mulher tinha pedido para ele e voltou atrás no seu tempo e a mulher chegou em casa o marido estava bebendo todas mostrando qual era o princípio por trás da sua autoridade bebendo todas se alegrando e a mulher fez o que? não dá para conversar com o bêbado ela pensou dessa forma então eu vou deixar amanhã eu converso com ele chegou no outro dia a mulher foi Abigail foi conversar com Nabal e falou bem assim olha contou tudo para ele Davi ia vir aqui te matar e matar todos nós por causa da sua insensatez por causa do que você fez aí Nabal teve um derrame e dez dias depois ele morreu Davi não precisou sujar suas mãos Davi não precisou subjugá-lo mas Davi mostrou autoridade e Nabal mostrou uma outra autoridade ausência de autoridade por quê? porque não tinha ali os princípios dos atributos divinos agora um outro tipo de autoridade essa autoridade benéfica está em Jó Jó era um homem que segundo está escrito era um sheik um homem muito rico detinha muitas coisas possuía muitos bens e no capítulo 1 diz assim havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó este homem era íntegro e reto temia a Deus e se desviava do mal possuía tantas mil ovelhas filhos esposas terminados os dias de seus banquetes Jó os chamava chamava seus filhos e os santificava levantando-se de madrugada oferecia sacrifícios pelos pecados dos seus filhos e era um sheik e ele oferecia sacrifícios pelos pecados dos seus filhos olha a integridade do homem olha o que tinha por trás da autoridade dele princípios bíblicos aí o que aconteceu passou pela primeira prova perdeu tudo filhos bens perdeu tudo aí sabe o que ele falou olha só o que ele falou no sair do ventre de minha mãe e no tornarei para lá o senhor deu e o senhor tomou bendito seja Hashem olha o que que tem por trás qual o atributo que tem por trás dessa autoridade qual o atributo aqui que nós falamos nós falamos em vários atributos aqui amor misericórdia justiça sabedoria santidade liberdade e verdade qual o atributo que vocês enxergaram nessa expressão de Jó sabedoria sabedoria aí Jó sofreu a segunda aprovação não foi bastante a primeira ele sofreu a segunda Jó não foi tentado Jó foi provado aí na segunda aprovação ele ele teve chagas pelo corpo inteiro chagas que chegava a feder de tanto pus que tinha no corpo dele e ele chegava e raspava as chagas assim com caco não era fácil não foi fácil aí sabe o que a mulher dele falou sua mulher se levanta e diz ainda conservas tua integridade ainda conservas tua integridade olha que falta de sabedoria da sua mulher que não era virtuosa ainda conservas tua integridade amaldiçoa seu Deus e morre amaldiçoa Jó seu Deus e morre a mulher deve ter pensado o cara já perdeu tudo já está com chagas pelo corpo se fosse hoje seria câncer por tudo quanto é lado do corpo e está querendo ainda glorificar o nome de Deus pois a palavra diz que aquele que crê em mim ainda que esteja morto viverás aquele que crê em mim ainda que esteja morto viverás mas sabe qual foi a resposta dele como fala qualquer doida assim falas tu eu não creio que essa expressão ele tenha falado dessa forma não sabe de onde eu acho que ele falou assim mulher você está doida eu acho que ele falou assim mulher você está doida essa aqui é porque o escritor botou mais bonitinho assim mas mulher você está doida recebemos o bem de Deus e não vamos receber o mal você está maluca essa foi a resposta você vê que ele repreendeu a mulher mas ele repreendeu a mulher com base na sua fé naquilo que ele acreditava naquele princípio que estava por trás da autoridade dele que era a sabedoria ele repreendeu a mulher e sabe o que aconteceu com a mulher morreu mas não foi porque ele repreendeu que ela morreu morreu porque ela intentou contra Adonai conta a história que tinha dois reis uma história conta a história que tinha dois reis um um regia o reino com imposição com dureza exigia altos impostos dos seus súditos e os súditos tinham que se matar para pagar aqueles impostos ninguém gostava do rei mas todos temiam o rei certo dia houve uma rebelião no reino esses súditos se rebelaram contra o rei e o reino foi destruído o outro rei era um rei que exercia misericórdia era um rei que exercia benevolência não cobrava impostos mas tudo que ele pedia seus súditos faziam e faziam com alegria com boa vontade e o reino crescia 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 e o crescimento do reino era atribuído ao rei qual desses dois você acha que teve autoridade qual desses dois teve autoridade segundo os dois tinham autoridade o homem lembra o homem nasce com autoridade a forma como ele exerceu a autoridade é que é a questão o homem o homem o primeiro rei exerceu o autoritarismo o segundo rei exerceu autoridade segundo os princípios dos atributos divinos benevolência e misericórdia vocês conseguirem entender? então hoje nós podemos olhar para nós mesmos nós já aprendemos a autoridade então vamos olhar para nós mesmos o que está faltando homens o que está faltando em nós para exercermos autoridade em volta dos atributos divinos o que está faltando no nosso relacionamento por que a mulher não considera você um homem uma autoridade dentro de casa por que? porque lhe falta você colocar por trás dessa autoridade que você tem os princípios os atributos de Adonai muitas vezes a esposa te pega numa mentira e tem um atributo de Adonai que está faltando na autoridade que é a verdade muitas vezes a esposa te pega se prostituindo está faltando um atributo divino por trás dessa autoridade que é a santidade nós temos autoridade mas nós temos que exercer dentro de um padrão porque se não exercemos dentro de um padrão nós vamos ser mais um casal na estatística de divórcios na estatística dos divórcios bom deixa eu ver se eu falei tudo então para finalizar eu gostaria de trazer a luz um versículo bíblico que Paulo escreveu ao seu amigo Timóteo lá no segundo Timóteo 2 versículos 24 e 25 esse é um esse versículo ele traz inúmeros princípios que nós devemos observar na nossa autoridade está escrito assim ao servo de Adonai ele não falou a serva de Adonai mas também se aplica para ela mas ao servo de Adonai diz assim não convém contender mas sim ser brando para com todos apto para ensinar paciente corrigindo com mansidão os que resistem na expectativa de que Deus conceda a ele o arrependimento para conhecer plenamente a verdade para conhecer plenamente a verdade que o eterno nos abençoe que o eterno possa fazer de nós homens 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 com autoridade segundo os atributos divinos para que possamos assegurar um casamento santo justo e irrepreensível diante de Adonai só assim seremos vencedores só assim seremos vencedores o mundo caminha no sentido contrário mas Yeshua disse vós não sois desse mundo vós não sois desse mundo então se você professa se você professa Adonai como seu único Deus você não é desse mundo então você começa a mudar seus princípios começa a exercer princípios com atributos divinos aí sim aí sim você vai ler lá em lá em apocalipse você vai ler e está escrito assim ao que vencer dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus apocalipse 2 verso 17 que diz assim quem tem ouvidos ouça o que o espírito diz às comunidades messiânicas ao que vencer dali-ei de comer a árvore da vida no versículo 11 diz ao que vencer de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte versículo 17 diz ao sim ao que vencer darei do maná escondido e lhe darei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito ao qual ninguém conhece senão aquele que o recebe versículo 26 diz ao que vencer e guardar até o fim os meus princípios ao que vencer e guardar até os fins dos meus atributos eu lhe darei autoridade sobre as nações ao que vencer e guardar até o fim os meus atributos as minhas obras eu lhe darei autoridade sobre as nações a autoridade que você deve ter dentro do seio familiar ela sairá do seio familiar e abrangerá as nações porque você guardou os atributos de Adonai na sua autoridade que a Hashem seja exaltado que o nome do Todo-Poderoso seja engrandecido a cada dia mais nas nossas vidas amém vamos nos colocar de pé demorei hoje né que o Eterno te abençoe e te guarde que o Eterno faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti que o Eterno sobre ti levante o teu rosto e te dê e xalão a paz em nome de Exu nosso Messias amém e te abençoe